Eu não sei mais fazer. Tô gato? Ih, galera, geralmente, coisana. Vou pegar o chat inteiro. Só leva a identidade, entendeu? Importante. Acho que a gente ia entrar pro Guinness, não? A maior suruba do mundo. Tem isso no Guinness? Peraí, cara, deixa eu ver isso. O livro revela 10 recordes sexuais inusitados. O maior pênis já registrado. Caralho, isso é interessante pra caralho. O ator americano Jonah Falcon tem o recorde de maior pênis registrado. Quando ereto, o órgão sexual de Falcon chega a ultrapassar os 34 centímetros. Que isso, viado? É maior do que uma régua, porra. Porém, existe concorrência. O mexicano Roberto Esquivel Cabreira afirma que seu pênis mede 48 centímetros. Está tentando ser o novo recordista do Guinness Book. Pô, mas aí ninguém foi lá medir o pau do cara, mané? Ele chegou e falou pro Guinness assim. Galera, vocês estão falando aí que o maior é 34 mil e o meu tem 48. Caralho, vai lá medir, porra. A maior orgia do mundo moderno. Produtores conseguiram reunir 250 homens e 250 mulheres para a gravação do vídeo pornográfico sexo com 500 pessoas. Qual é, cara? Tem esse vídeo, mané? Caralho, eu vou querer ver essa porra, meu. O menor pênis humano do mundo. 7 centímetros. Se tiver alguém que tem menos aí, galera, a hora é essa. Será que ele foi lá e... Tipo assim, galera, medir aqui tem 7 centímetros. É isso, tem que ter orgulho mesmo. Porque o pau pequeno, pra muita menina com o que tem bucetinha rasa, é necessário. É isso, tem que ter orgulho mesmo. É isso, tem que ter orgulho mesmo.